Olá, muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Kika e adoro moda, cosmética coreana e viagens. E hoje, adivinhem-te o que é que é o vídeo? O vídeo vai ser de moda, sim. Eu sei que vocês adoraram a primeira parte dos looks de malha e eu já vos tinha prometido e aqui vai então uma segunda parte com mais looks de malha. Vocês sabem que este ano, este inverno, está muito em voga realmente as malhas. Isto porque, claro, estamos todos confinados em casa e então as malhas são super quentinhas, super confortáveis. Então existe aqui uma variedade de produtos de malha, desde calças até saias, macacões, como vocês puderam ver no último vídeo. Se não viram, passem por lá. E muitos outros artigos, até estas manguinhas, que era uma coisa que eu já não via à venda nas lojas há muito tempo. Eu lembro-me de usar este tipo de mangas quando tinha ali por volta de 15 anos ou assim. Eu penso que pela minha adolescência que utilizei-as um bocadinho, que era uma altura que também elas estavam em voga. E agora voltam realmente para dar assim um bocadinho mais de quentinho aqui aos braços, para quem está em bastante frio nos braços. Portanto, como vocês podem ver, são inúmeras as peças de malha que vão desde coletes até uma infinidade de coisas. Se vocês me querem seguir mais atentamente e saber mais do meu dia-a-dia, não se esqueçam de seguir aqui o meu Instagram. Eu coloco lá conteúdo diariamente, seja nos stories ou também no perfil. Vocês lá podem ver também alguns dos meus looks diários e looks que também, que às vezes, não coloco aqui. Revisões de cosmética coreana também, muitos dos locais que vou visitando. Há alguns dos quais não tenho vídeos, apenas tenho fotos e então apenas tenho lá no Instagram. Mas antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal, isso é importantíssimo para mim, e ativar as notificações. Assim vocês vão estar a par de todos os vídeos que surjam e não vão perder nada, não é? Portanto, sem me demorar mais, vamos para um próximo vídeo. Neste primeiro look, optei pelas tais mangas de malha. Como vos tinha dito anteriormente, elas realmente utilizaram-se muito na minha adolescência, mas eu já não via este tipo de artigo há muito tempo à venda nas lojas. E acaba por ser realmente bastante interessante, pois acaba por agasalhar mais um bocadinho. E combina muito bem. Combinei com estas calças verdes e com esta carteira recente, que eu tenho de outeiro, que aproveitei também nos saldos. Portanto, acho que ficou uma combinação assim mais colorida, em tons assim mais candy e bastante românticos e interessantes. Agora, troquei as mangas, continuo exatamente com a mesma gola alta, com as mesmas calças, e troquei por um colete, que é outro tipo de peça de malha, que está muito, mas muito, muito em voga. Vocês encontram imenso. E veem que ele também fica muito bem com estas calças azuis, não é? Ele está em tons de azul, não é? E é uma peça que, apesar de não aquecer muito, pronto, acaba por ser bastante bonita e dá assim muito estilo. Agora, um casaquinho, que eu já vos tinha dito anteriormente que os casaquinhos de malha estão super, super na moda. E a grande diferenciação agora dos casacos de malha é que realmente vêm com uns detalhes assim mais luxuosos. Vocês veem que este tem assim uma gola, tem também uns botões, portanto, assim um bocadinho mais luxuosos. E troquei agora por outro casaco de malha. Troquei também de calças, umas calças de alfaiataria, que vocês já sabem que são um básico a ter no armário. E este casaquinho de malha tem esta característica, assim, ele não é muito quente, é fino, portanto, ele dá para qualquer estação. Mas tem esta gola, como vocês estão a ver, que é uma gola que é removível, portanto, removendo a gola, ele dá perfeitamente para verão. E termino este vídeo de hoje com este casaquinho de malha que tanto gosto. Como vocês poderam ver e como eu vos referi, esta golinha sai, portanto, este casaco, como não é realmente muito quente, dá agora para o inverno para andar assim por cima de uma gola alta, ou por cima de outra malha, ou assim, ou até por cima de uma camisa, em dias que estejam um bocadinho mais quentes. E assim com a golinha, não é? Que acaba realmente por aquecer. E eu acho que dá um ar sempre de glamour, dá um ar muito chique e muito fofo ao look. E na primavera, verão, naqueles dias mais frios de verão, posso então tirar esta golinha e pôr, por exemplo, por cima de uma t-shirt, nas noites mais frias, ou assim. Por isso acaba por ser um casaco bastante versátil. E são estes os looks que vos tinha para mostrar hoje. Quero que vocês comentem então, já sabem, aquele look que gostaram mais, aquela peça que vocês gostariam de ter no vosso armário, ou se eventualmente têm alguma semelhante, o que quiserem, já sabem que eu vejo sempre os vossos comentários. E mais uma vez, apelo para que vocês visitem o meu Instagram, tá bem? E me sigam por lá. Isto porquê? Porque realmente reparei que algumas meninas daqui, que me seguem por aqui, que costumam ver até os meus vídeos, depois não me seguem lá no Instagram. E é realmente uma pena, porque eu lá falo um bocadinho mais de mim, mostro muitos dos looks diários, não é? Faço algumas revisões de cosmética, vou-vos falando daqueles produtos que estou a experimentar. Mostro também muitas fotografias de locais que visito também, por agora, um bocadinho por aqui, por Portugal. E, portanto, eu acho que é muito interessante vocês seguirem-me por lá. Também, claro, não se esqueçam, é claro, de deixar like neste vídeo, se vocês gostaram deste vídeo, de comentar, de subscrever o canal, se ainda não o fizeram, e já sabem, ativar as notificações. Portanto, até à próxima. Tchau, até ao próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.